Música Ora boas pessoal estamos então aqui para mais um jogo da PS4 Vou vos mostrar agora um gameplay do NEC E vamos então para isso Já temos o CD dentro da consola Vamos seguir para vos mostrar então aqui o gameplay do NEC Cá está o NEC É um jogo engraçadito de plataformas Cá está a Sony Computer Entertainment apresenta Japan Studio E está aqui o bonequinho a correr do lado direito Isto é um jogo de plataformas que dá para dois players ao mesmo tempo Basta teres dois comandos na consola Começares a jogar e depois selecionares um no segundo comando Ou acarrares de uma tecla ele fica automaticamente ativo E podes jogar os dois ao mesmo tempo Tem de se ter em conta que o segundo player é apenas um bonuzito É só para dar-se uns toquezitos Não é para seguir a história e ser o primeiro player Porque a história completa é com o primeiro player Vamos continuar Não, vamos começar um novo jogo Fácil Vamos guardar em cima deste Exatamente Vou vos mostrar desde o inicio como é que é o NEC Estamos a ser atacados pelos vistos Bom Cá está os orques Antes a captar Estamos a postar um conteúdo totalmente em português O que é que se passa aqui? Vem de dentro velhotes O que é feito das setas? Estamos a destruir a casa toda velhotes Isto assim não dá O que é isso oh meu? Pronto acho que conquistaram aqui a nossa base Estamos no laboratório do doutor Estas imagens foram gravadas há dois dias no despunhadeiro Parece que os goblins de lá já não são só um pequeno incómodo Conseguem agora destruir um observatório altamente fortificado Obrigada a todos por terem vindo tão em cima da hora E doutor? Obrigada por acolher esta reunião Mas como é que estes goblins passaram em tão pouco tempo De arcos e flechas para tanques e armas de fogo Onde estão sediados? E como podemos aniquilar a ameaça que constituem? Devemos organizar imediatamente uma expedição para descobrir o que for possível Alguém se voluntaria? O despunhadeiro, não é? Isso é em pleno território goblins Posso pô-los lá dentro Tirar-vos de lá é que já não prometo Victor? As indústrias Victor acolhem a oportunidade de testar o último modelo dos meus robôs de segurança Apesar da força humana ser naturalmente desejável A expedição vai precisar de algo mais poderoso para enfrentar o armamento goblins O armamento de alta tecnologia destes robôs será fundamental para o sucesso da missão Há mais algum voluntário? Muito bem Parece que o Rider e o Victor serão a nossa força expedicionária Sim, doutor Antes de tomarmos uma decisão final Gostava de mostrar-vos algo em que tenho andado a trabalhar Venham Tio! Ei, como é que está? Estou bem Mas o doutor não me dá descanso Eu vou me preparar Até logo Até logo Ok Iniciar Ora cá estamos Vai devagar amiguinho Vai correr bem O Lucas diz-nos para ir devagar Isto é um tutorial Para nós podemos estar aqui o quarto de tiro E Estamos a explicar então Com o analógico esquerdo Nós andamos O direito Fazemos então aqui assim Uns desvios Espetaculares Com o X saltamos Com a bola Neste momento não fazemos nada Triângulo Nada Quadrado de ataque Ok Então vamos lá até cá Escrever Prima Toma lá um fundo nesta boca Ui 2 contra 1 Melhor Foi Au Flow motion Podem ver ali as câmeras Em cima Está brutal À medida que eu me move É Aqui também Se move Está muito giro Como sabem Os alicerces da nossa sociedade São estas relíquias Os misteriosos vestígios de uma civilização desconhecida Que alimentam as máquinas Que vargas está a dizer Nós somos feitos De relíquias Que Serve neste momento Para Utilizar tudo O espetáculo disto É que alguns dos sons São também Dados Ao ouvir No próprio comando No próprio do all shock Nós temos uma colunazinha E alguns sons Do jogo Nós podemos também ouvir No próprio comando Está feito Foi fácil Já foi bem Agora Estimamente simples Agora criamos É só te desviares um pouco E depois contra-atacares Como podem ver estas relíquias Que fazem com que eu cresça um pouco mais Tanto em força Como em tamanho Como em vida A descoberta desta fonte de energia perpétua Mudou totalmente as nossas vidas Pronto O professor Vargas diz que As relíquias também servem como fonte de energia Como eu tinha dito há pouco Por aqui Por aqui Vamos de Kinex Sempre para andar Não tem nada de saber Mais cliques Agora temos de usar aqui A alavanca Para buscar nora E depois mandamos de noção na boca Siga babinho A alavanca Repararam A gente pisa Aquilo ativa E depois Manda choque Aqui não tem nada de saber É só andar Mais relíquias Agora Ora Cá está Cá estão Com uma protecação Desviando aqui deles É só uma questão de desviarmos Como podem ver A gente desviar-se um pouco E está tudo feito Agora ficarão lealmos daqui para trás E o resultado É o NEC Voltamos a ser querido Viva Que respira E pensa Agora Já temos ali o chão Sem para andar Não tem nada de saber O chão que ativa Sozinho Agora temos subido nestes elevadorzitos Só as plataformas não tem muito de saber É quase tudo igual No meu ponto de vista Este É um Oi Este é um dos jogos Da terceira geração Com gráficos muito bons Vocês depois Vão poder Ver isso Nas vossas pés quartos Se tiverem interessados De comprar ao Z Como é óbvio Não é nenhum Call of Duty Nem nenhum Assassin's Creed Mas é um jogo interessante para se jogar Ou um fim de semana Com os amigos Ou mesmo com a vossa companheira Cá está agora Sonhos bem grandinhos Conectem o dom do crescimento explosivo Conectem o dom do crescimento explosivo Conectem o dom do crescimento explosivo Ah pois Ah acertou-me 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 duas vezes o gajo Os rosa mandam sempre dois tiros Por isso é só questão de desviares duas vezes Ora temos aqui o caramelo Este ainda manda dois tiros E depois leva na boca Diminui de tamanho e atravessa aquela conduta Ok Aqui vamos diminuir de tamanho Para podermos passar para Seguir em frente do nosso caminho Ora repara bem Um, dois tiros E siga Tem nada a que saber O Neck consegue fortalecer-se Absorvente a energia contida das pedras solares Olha a energia das pedras solares Cá está Depois de energizado pode libertar o poder das pedras soares de forma explosiva Através de uma onda de choque É por fazer isto Tá feito Usa a onda de choque para destruir os escudos daqueles robôs Bimba Como podem ver A onda de choque é capaz de destruir vários álbuns de uma só vez E agora sim E agora sim Dois esquetes naquela boca Quem vai saltar Bimba Extremamente simples Nem dei tempo para nada Ok Próximo desafio Neck Volta a fortalecer-te usando as pedras soares O Neck também pode usar o poder das pedras soares para se transformar numa tempestade de relíquias Ok Então Trau e graça Despertar Agora Neck Mostra o que o teu ataque de tempestade pode fazer àqueles inimigos Desperto Guardei O Neck é capaz de usar a energia contida das pedras solares para aumentar os seus poderes já desimpressionantes Ah Olha temos um bug Oh não Eu acho que Ganhei ali mais Então Então melhor Difícil Ya Temos um bug Cada vez que vocês morrem E voltam ao sítio Isto Continua lá E vocês estão sempre a encher Querem ver aí Vum Mas vou encher outra vez E vou outra vez Vum Quase no máximo Só aqui é que não Se não Estão sempre a encher Querem ver Estou no máximo já das pedras solares Continuo pequenino Estou no máximo já das pedras solares Estão sempre a encher Estão sempre a encher Estão sempre a encher Estão sempre a encher Posso a encher Pode ser lá para a um Duas vezes Tem nada a saber Mais pedrinhas para mim Obrigado Siga todinho Deveras impressionante, doutor. Chama-lhe Neck, não é assim? Na verdade, eu gosto do nome Neck. Impressionante? A mim parece-me um pouco delicado. Quando formos em busca dos Goblins, iremos enfrentar desafios mais motivos do que aquele monte de parafuso. Você é personagem do Victor e das minhas bonitas on the Iron Man. Bem, trouxe comigo alguns dos meus robôs de segurança. Se o Neck conseguir derrotá-los, concedo-lhe um lugar nesta expedição. Ok. Que sustos melhor. Combinado. Vamos até lá fora ao jardim. Lá temos um pouco mais de espaço. Ah, então vamos para o jardim. Então, achas que o Neck consegue? Isso é algo que vamos ver. Vamos então ver. Olha aqui. Ok. Três toques e leve-a-cos-porques. Mais relíquias para mim. Extremamente simples este ataque. Deixa eu ver se consigo voltar de trás para apanhar as outras pedras. Que não apanhar um bocadinho. Dá-se a senhora. Fiz. Já tomei. Vamos lá, Neck. Vamos coxar. Usando o poder das pedras solares, também pode fazer explodir alvos distantes com disparos de relíquias. Então... Pau. Este ataque explosivo até é capaz de atingir vários alvos de uma só vez. Temos aqui então um esconderijo. Descobrimos aqui algo secreto, que é isto. O que encontrei? Peça do detector de secretos. Ok. Peça número 1. Encontrada. Temos sempre mais peças para encontrar pelo caminho. Não é preciso destruir aqueles traços sozinho. Vamos passar à frente. E depois volto cá. Agora é. Aqui mais. Pedras solares. Cá está. Agora sim vou apanhá-las. Andar sempre cheio. Cheinho, cheinho. Ora, as relíquias fazem com que cresces, ao mesmo tempo, saem de energia. Olha ali, olha lá, se vê. Lindo e bonito. Ora, mais um esconderijo. Relíquias. Temos dois velhotes. Tínhamos dois velhotes. Tínhamos dois velhotes. Mais relíquias. Tínhamos dois velhotes. Aqui não é nada. Não, não é nada. Siga. Descobrimos mais um esconderijo Ok, uma peça da bateria dupla, uma de 5 Aparece-me bem Vamos continuar o nosso caminho E agora, temos aqui os dois balhotes Vai ser assim Próximo 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 Há temos next Falou É bem Aquele não foi né Ai Interessa Infermelhos na boa Não aguenta nada Mais clickers Fazer-me 2 Aliás se faz isso em 2 etapas Desvia-se Queria não Pumba! Foi! Trapa! Trapa! Não é que Mais clickers Muito bem O que é que nasceu agora? Peça do detector dos segredos Esta vez foi a ultima não foi a primeira Isto é aleatório Só temos aqui Descobrir todos Temos a descobrir todos os esconderijos Cliques para malta Exato! Vem no ataque que eu fiz Mais relíquias! No máximo de relíquias Digo eu! Ainda mais relíquias e as pedras solares Estamos enormes Não! Não! Acho que irás estar teu favorito e do doutor Charlotte Ah Charlotte a mulher dela Desculpa! Não! Vamos usar o cacho para descrever! Isto está muito fácil! Vai ser assim! Vai valendo! Um... Panheco! Hahaha! Foi! Básico, muito básico. Uou, sim! Que desença com o Lucas! Então, Victor, ainda achas que sou delicado? Parece que afinal o doutor também se vai juntar a nós. É importante que ele venha e que traga o neck consigo. O que é que será que ela disse no ouvido? Mas que demonstração fantástica, doutor! Sim, o neck tem de vir connosco na expedição. O que será que a Charles não é de confiança? Está-se mesmo a ver. Anda doutor, vamos embora. Despaixa-te, rapaz, não temos o dia todo. Ei, doutor, obrigado por teres cuidado do meu sobrinho. Ele cresceu tão depressa. Era mais fácil quando ele era mais novo, Ryder. Agora quero saber o como e o porquê. Questiona tudo. Às vezes é extremamente cansativo. Acho que precisas de uma folga. Porquê é que não me deixas levá-lo para uns dias? Oh, é todo teu! Lucas! Sou eu e tu outra vez! O Lucas vai com o sutil. Bom, as marcas dos tanques dos Goblins ainda devem estar visíveis. Mantenha os olhos bem abertos! Ok. Tchau, tchau! Boa viagem! Arrivedere! Vai, Neck! Que comece a aventura! Mal posso esperar! Sumo é aqui, se pá! Ok. Reduzimos então... à nossa... à nossa... ao nosso tamanho habitual. Que espetáculo este full motion! Espetáculo este full motion! Este e-board! Já consigo ver os tanques! É a velha mina escarpada! É gigantesca! O tunel deve ter quilómetros! Torna-se impossível detectar os Goblins! Vamos aterrar e fazer um reconhecimento a pé! Reconhecimento a pé significa que vamos começar a lutar... Como se não houvesse amanhã! Barricaram a estrada minuciosamente! Temos de encontrar outra entrada! Se nos pararmos pode ser mais rápido! Os robôs ali do Tony's Park... Norte? Este? E oeste pela floresta! Nós ficamos com a floresta! Vamos lá! O Iron Man do Victor! O Iron Man do Victor! E façam-se subscrever! Para terem as mais diversas novidades aqui do canal! Para poderem ver os novos vídeos! São lançados todos os dias às 8 da noite! Um vídeo novo! Não só de PS4! Como de mais diversos jogos das mais diversas plataformas! Não se esqueçam também de nos adicionarem no Facebook! Facebook.com.br E também no Twitter! Twitter.com.br Para terem algumas informações extra! Que podem não ter aqui no canal! Para quem quiser nos adicionar também no Skype! E noutras plataformas de redes sociais! Tem os links! E na descrição do canal! Pessoal! Para a semana! Temos então aqui mais PS4! Às 8 da noite! Por aqui é tudo! CC Kobe! Over and out! Fui! F upsidework! F Он рядом! Estoy just learning everything! Tem uma delineada! Tem uma delineada! Tem uma delineada! Tem uma delineada! Apa assim? Pescoucht! Sub Gurcream S5 mas을u peço!